A Faculdade de Arquitetura do Porto situa-se na margem norte do Rio Douro, na cidade do Porto, um terreno elevado que lhe confere uma localização privilegiada, construída entre os anos 1985 e 1986 pelo português Álvaro Cissa, ex-aluno da escola. O conjunto é composto por 10 volumes diferentes, mas unificados pelo uso inteligente das formas simples e sólidas, e pelo uso do concreto com as suas propriedades expressivas. O programa original da escola inclui a instalação de salas de aula para 500 alunos, auditório, administração, sala de exposições e biblioteca. O arquiteto decidiu fragmentar este programa em prédios separados. Predominam dois edifícios laminares onde se alojam as áreas administrativas, biblioteca, arquivo e as áreas expositivas, ligadas por um semicírculo. Ao meio do lote, encontras um grande pátio irregular, quase triangular, que serve de ligação com os edifícios ao sul. Os corredores e rampas que ligam os níveis e os programas funcionam como ruas, e os cafés e pátios como praças e parques. Música Amém. Na zona sul, com vista para o rio Douro, foram implementados os programas de aulas e ateliês, com os característicos beirais que servem de controle solar nas fechadas ao sul, e as coberturas com aberturas que captam a luz do norte. O complexo parece majestuoso, elevado ao frente ao Douro, mas íntimo no interior dos edifícios fechados, que sabem abrir-se a paisagem. As escadas e rampas não são previsíveis, conduzem a vestíbulos, janelas ou corredores. Cada espaço é minimalista e elegante, em elementos e detalhes, mas não tem pudor para capturar a paisagem.